Mateus 28 Portanto, vão e façam com que todos os povos retornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Nesses versículos, Jesus nos mostra que a nossa missão de anunciar a sua palavra inicia no dia do nosso batismo. Ele nos pede que devemos observar todos os seus ensinamentos. Ainda no final, nos deixa uma promessa que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Jesus nos mostra que devemos viver sempre presente no amor, na esperança e na paz. Ainda no final, nos deixa uma ameaça e na paz. Ainda no final, nos deixa uma ameaça e na paz. Ainda no final, nos deixa uma ameaça e na paz.